Olá, gente boa! Estamos começando mais um vídeo do Pure Farming 2018. E hoje estou continuando o vídeo anterior, que eu falei que ia colher o resto da colheita lá pra nós levar lá pra vender, eu acho, né? Que nós colocamos no silo, depois tiramos o silo, daí o tutorial mandou nós vender. Só que ele mandou vender mais do que tinha na carreta, então eu falei que eu ia colher o resto da plantação que tinha aqui. Eu não sei certinho ainda o que plantação que é, eu falei trigo, mas é parecido, é algo parecido. Se não for, não sei. Vamos ver a hora que nós vamos vender o que vai acontecer. Deixa eu apertar, ó, já estou aprendendo aqui, X pra baixar e erguer a plataforma ali na frente, né? Acho que ele não está pegando tudo, eu vou ter que voltar. Pior se deixou um pouquinho de cada lado, não é mais ruim. Vamos virar a volta aqui, eu acho que já pode apagar as luzes que está amanhecendo o dia. Nossa, fica escuridão, hein? Fica escuro, mesmo que está amanhecendo o dia ainda está escuro. Opa, vem o reflexo do sol aí no vidro. Ó, sobrou um pouquinho de cada lado mesmo, vou ter que voltar pra trás. Dar um rézinho aqui, isso é um ré pra trás, né? Isso aí. Colheu tudo, eu acho que colhemos toda a plantação que tinha aqui. Agora pode erguer o teclando X, pode desligar a plataforma pressionando F e R vai fechar aqui em cima, né? Olha, uma diferença do Farming Simulator, que eu vi que aqui ele fecha, tá cheio de grãos ali dentro, só que aqui ele fecha. Quer ver? R. Ele fecha mesmo que tem grãos dentro, o Farming não faz isso. É claro, tem algumas safas, eu acho que nem pode fazer isso, né? Vamos ver então, vamos tentar estacionar aqui do lado da carreta, acho que mais ou menos aqui. Pressiona Z e arrasta o mouse, clica com o botão esquerdo do mouse e arrasta para a esquerda. Na só velocidade que eu posso mexer isso aqui. Vai bem mais rápido do Farming, né? Só que vai indo aos poucos. Vamos ver se vai caber tudo dentro da carreta, acho que sim. Foi. Esvaziou. Apareceria... The container has been emptied, sei lá. Vamos pressionar o botão Z. Pressiona Z e fecha ali o cano de novo, clica com o mouse. Vamos guardar a safe aqui na garagem. É um pouco parecido com aquelas que tem no Farming. Estacionar a área aqui e... Isso aí. Agora desce da safe, vamos pegar o trator. Eu não sei, não testei ainda o tab. O tab não tá funcionando. Vamos correr lá no trator então, não tem problema. Vamos lá no trator, eu não sei como que faz ainda o teletransporte. Vamos vir no trator. Agora eu acho que nós podemos ir vender. Vamos ver quanto que tem. 13.891. É, deu. Passou um pouquinho, olha só. Lá em cima tá mandando eu levar 13.669 libras. Né? E aqui tá 13.891. Então passou. Passou, tá bom. Agora nós podemos ir então na seta que está marcando azul. Agora nós temos que adivinhar. Aqui vamos pela câmera de dentro do trator. Deixa eu pressionar F1 pra esconder esses controles ali do canto. Fica a tela mais limpa. Tá mostrando lá, ó. 900 e poucas jardas. Vamos ir até lá. Ah, eu vi uma coisa aqui pra mudar. Aqui vamos ver uma coisa. Imperial, vamos mudar para metric. Pra ver o que acontece. Ah, não muda nada? Ah, eu acho que eu não cliquei em aplicar, né? É metric. Aplicar. Agora eu acho que ele vai mostrar em metros. Olha só. Agora sim eu aprendi então a mudar para metros. 700 e poucos metros. Lá embaixo também tem quilogramas agora. Quilogramas de... O que que tem ali dentro? Vamos ver aqui. De colheitas, né? Agora tem 6.301 quilos na carreta. E tá mandando vender 6.200 quilos. 6 toneladas, então. Vamos levar 6 toneladas ali. 600 metros. Agora sim. Ah, mas lá continua marcando LBS, né? Libras. No pontinho azul. Mas acho que é. Deve ser algum bug. No próximo eu acho que já aparece metros. É porque ele já tava ali. Vamos olhar se não tá vendo ninguém. Aqui não vem NPC, será? Acho que eu não vou atravessar a explantação, né? Deixa eu ver no mapa. Como é que é? Ver o mapa M? Deixa eu ver pra onde que eu tenho que ir. Ah, eu virei pro sul, né? Pra cá. Onde é que é o local que eu tenho que ir mesmo? É aqui, ó. Eita caramba. Fez um barulho aqui. Quem que foi o... Eu não tô acreditando que bateram no meu... Mas é um pacaco, tranqueira de um cara. Mas tem NPC aqui também, mas eu tenho que quebrar nos dentes. Mas tu vem bater no meu trator. Eu escutei. Aqui fez barulho. Não é igual no Farmin que não faz barulho. Fez barulho. Negócio aqui. Fez barulho. Matei. Te dou uns tiros. Seu Jaguara. Vai incomodar outro. Sai daqui. Deixa eu pegar meu trator. Não posso nem olhar o mapa mais. Olhei pra um lado, olhei pro outro. Não tá vindo ninguém. Parecendo o pica-pau. Olhei pra um lado, olhei pro outro. Não tem ninguém. Coloca o pé na rua e parece-se. Vai buzinar pra tua voz, Jaguara. Não vou dar lado pra ele passar. Tá buzinando lá atrás. Nervoso. Como é que buzina? Não é zero? Como é que buzina? Deixa eu apertar F1 pra ver se aparece aqui alguma coisa pra buzinar. Map não sei o quê. Ó o cara buzinando, mano. Dá uma raiva. Eu não sei como que buzina. Mas esse cara tá me incomodando. Seu Jaguara. Te quebra. Sai dali. Vou ter que furar o pneu. Tá nojento mesmo. Tá buzinando. Então passa ligeiro. Passa logo. Passa. Passa. Isso. Vai embora. Quer ver que agora não quer passar? Cadê? É que eu tô fazendo a curva fechada que ele não tá conseguindo passar agora. Agora não consegue, né? Não consegue, né? Então eu vou voltar pro meio da estrada, seu Jaguara. Jaguarão, velho. Será que aqui eu entro? Opa. Já comei. Já vem ele buzinado de novo. Mas é um... Deixa eu apertar M aqui. Agora eu vou incomodar ele também. De lado pra ele passar. Não quis. É, eu vou pelo asfalto que é melhor. Meu trator, ó lá. Tá em quilômetro por hora também. A velocidade do trator. 28 quilômetros por hora. É mais ou menos a mesma velocidade que esse mesmo trator anda no Farming Simulator 17. E se tá dando roiva desse cara lá atrás? Ele não vê que eu não vou sair da frente? Por que que adianta ficar buzinando? Olha, vindo mais outros aí, ó. Opa. 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 Esse daqui é igual. É da mesma empresa que aquele. Passar aqui. Não tá vindo trem nenhum. Ó, tem trem. Eu não sabia que tinha trem não aqui. Agora vamos sair da frente dele. Vamos ver se ele vai passar. Ó, apressadão, velho. Já, agora. Vamos chegando então aqui. A 15 metros já. Aí, ó. Fantasma na carreta já tá aqui de novo. E agora nós vamos olhar lá em cima o dinheiro, né? É... Eu tenho 20.150 dinheiros. Vamos vender então. Vamos apertar H. Só que primeiro deixa eu ver a câmera de fora aqui. Que nós já vemos descarregando também. Então, porém que a gente vai atrás da carreta? É isso. Pode apertar H então? H. Tá virando aí, ó. Tá caindo os grãos aí, ó. Belezura. Tá aumentando nosso dinheiro lá. Nossa, mas demora pra cair, hein? Virou quase tudo e tá demorando pra cair. 22 mil. 23 mil. Olha. Ganhei mais 250... Experiência. XP. Agora ganhei mais não sei o que lá. E tá mandando... Eu dirigir para a loja. Drive to the store. Eu ganhei mais e-mail. Enfim, que é me enviando e-mail. Trabalhar na roça e receber e-mail. Tem que ficar lendo e-mail. Não, não vou ler e-mail. Vou ir aonde que tá mandando que eu vá. Que eu acho que é na... Nossa, um quilômetro de distância. Um quilômetro de distância é muito longe. É muito longe. Eu vou pular essa parte da viagem, então. Na hora que eu chegar lá, com meus incríveis 30 km por hora, eu volto. Tá bom? Nossa, olha lá onde que é. No canto do mapa. Lá em cima. E eu tô aonde? Deixa... Nossa, eu vou passar em casa e pegar a caminete. Cheguei aí na sede da fazenda. Agora nós vamos ver aqui. Agora nós vamos ver onde que tá a caminete. Eu acho que ela está aqui dentro de algum lugar aqui. Aqui não. Ela tá aqui, ó. Isso. Tá ali mesmo. Então eu vou descer do trator. Vamos pegar a caminete. Agora pra ir até na loja mais rápido. Porque esse trator ali, dando incríveis 30 km por hora, tá feio, viu? É uma Mitsubishi isso aqui? É uma Mitsubishi L200. Olha só. É, tá vendo? Eu nem tinha entrado nela ainda, mas olha, tá legal aqui o interior dela. Todos com o mesmo GPS ali, o mesmo tablet. Eu acho que é eu que coloco o tablet ali, né? Em todos os veículos. Vamos ver se é por aqui que eu vou. Já não é por aqui, eu acho não. Vamos lá. Acelerando, olha. Essa aqui anda bem mais. Olha aqui, ó. A velocidade que ela está andando. Ih, vamos ver. Pela câmera de fora também um pouco. Olha os drifts. Olha os drifts. Oh, opa, opa. Eita, caramba. Vou capotar a caminete aqui. Vamos mais devagar. Nós já estamos chegando. Agora foi rapidão pra nós chegar aqui na loja. Hã? Fez barulho? Calma aí. Vou acelerar de novo. Vou fazer uns drifts aqui agora. Olha, faz barulho de freada. E aqui? Por que que tá azul? Será que eu não posso passar aqui? Ah, não. É aqui a parede invisível que está visível aqui no farming. No farming. No purifarming 2018. Que tem a parede invisível, mas ela é visível. É bem louco. Vamos chegando na loja então. Tá mostrando aqui. Tá. Agora ganhei mais um e-mail. Ah, tá. Se eu soubesse que era pra vir na loja pra ganhar um e-mail, eu não vinha. Jaguarada mesmo. Deixa eu descer aqui. Agora o que é que é pra mim fazer? Eu vou ter que ler. Vou ser obrigado a ler o tal do e-mail. Eu não entendo nada em inglês, tá bom? Vamos ver aqui o que que é. Não sei o que é das maquinárias. Ah, eu posso comprar as coisas pressionando B. Vou pressionar B então. Ou é ali na porta da loja. E aí? Ó, tem um carinha aqui. Apertei B. Calma aí. Não deu muito certo não. Deixa eu sair daqui de novo pra ver. É, aqui não funciona o B. Mas aqui onde aparece Trade Center ali. Daí funciona o B? Não. Vamos devortar. Só na bolinha amarela então que funciona o B. Pressiona B. Daí ele pega o tablet. Tá? Vê ali com o carinha. Não adiantou nada. Pegou o tablet. E a gente pode ver tratores. Ah, aqui a gente pode comprar então as coisas. Agora sim nós estamos vendo aqui. Que tipos de veículos que nós temos. Qual que nós podemos comprar. Qual que não pode comprar. Loja de veículos. Mas só 105 mil. Uma outra ceifa. Agromesh. Temos ceifa. Igual o seu mesh. Igual o seu mesh também. Essa daqui é de silagem pelo jeito. Tem outra aqui que eu nem sei pra que serve. Nossa, que máquina estranha. Olha umas outras máquinas aqui que eu também não sei pra que serve ainda. Nós estamos vendo aos poucos. Bom, eu vou ficando por aqui então. Projeção qualquer dúvida, sugestão, reclamação. Deixa nos comentários. Gostou? Clique em gostei. Inscreva-se até agora para o vídeo. Pure Farming 2018. O jogo tá até que legal né. A jogabilidade ainda não está igual do Farming. Só que tem funções a mais. Tem funções que o Farming não tem. Tem outras funções que o Farming tem. Que esse jogo não tem. Então, por isso que eu ainda vou continuar jogando alguns dias. Até que o meu computador aguenta aí. Não sei se eu vou conseguir. Mas, era isso então. Até a próxima. Então, agora nós descobrimos onde fica a loja. Vendemos grãos. E tudo mais. Fui!